eu irei mostrar como vocês podem transferir o seu saldo do caixa tem para para qualquer conta qualquer conta sem precisar pagar nenhuma taxa entendeu agora via pix como que a gente vai fazer isso eu vou explicar direitinho mas já de antemão já peço o like inscrição certo e deixe no comentário e deixe no comentário é alguma dúvida alguma sugestão o elogio tá certo e também vou trazer o vídeo sobre sobre como ganhar por indicação no banco bmg tá certo vamos lá você quer você quer transferir o seu saldo do caixa tem para uma conta bancária é qualquer conta bancária é pode ser virtual entendeu o que você não tem que você não tem que ser de preferência virtual entendeu e que aceite pix entendeu então você é simples vocês vão abrir vocês vão na sua conta bancária você vai ter que gerar um código que é recorde vamos lá eu estou aqui na conta minha na minha conta bancária do bmg o meu nome na imagem tá certo vou levar o momento o meu conso esse é uma saldo eu vou fazer uma demonstração simples né você vão fazer o seguinte você vou na parte do pix se você vou na parte do pix todos 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 esses banco digitais tem conta poupança todas as contas digitais tem a opção do pix tá certo e aqui você vão digitar o valor que vocês querem é trazer do caixa tem aqui ó entendeu entendeu por exemplo lá eu tenho um valor só para demonstrar cinco centavos eu vou mostrar e eu vou cobrar esse valor aqui ó o ponto tem que botar o valor continuar clique em continuar aqui vai botar seu nome nome cpf mesmo já tá registrado vou fazer o valor aqui ó pra ser a gente viu aqui ó aqui ó ó aqui 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 ó opções aqui só aqui ó ó ó ó você está gerando com um um QR code você vai botar seu nome completo e seu cpf depois disso Gerar o código Viu que apareceu Da caixa econômica Pronto Copiar o código Vocês copiam o código O código foi copiado Agora vamos lá no caixa tem Aqui no caixa tem É uma forma Muitas pessoas não sabem É simples mas muitas pessoas não sabem Então vocês vão São detalhes Porque esse aplicativo é todo bugado Então Vamos aqui A sessão Inspirou Eu vou pausar Já já eu volto Tá certo Voltando agora Dentro do caixa tem Vocês vão Na opção Pix Aí vai ter essas opções aqui Mas vocês vão cadastrar Se você não tiver nenhuma chave Vocês vão cadastrar De preferência Que seja o número de telefone Eu já tentei com todos O que teve mais êxito Foi com o número do seu telefone Entendeu Com o telefone Aí ó Aí você depois que cadastrar Você vai vir nessa segunda opção Pagar e receber com Pix Um pouquinho lento Mas vai dar certo Aqui ó Como vocês viram né Eu fui lá no primeiro Qual o primeiro passo É vocês irem na No banco Que você No banco No seu banco né Digital Vou lá pegar As suas É Vocês vão na opção Receber Pix Num banco No seu Outro banco Não no Nesse caixa tem No outro banco Digital Na poupança Conta corrente Tem que ter a opção Receber Pix Aí vocês vão na opção Pix Aí depois Receber Pix Aí vai ter duas opções Dinâmico e estático Você vão gerar o QR Code É Dinâmico Primeiro Entendeu O dinâmico Não o estático O dinâmico Vou na primeira opção Aí vocês vão aqui ó Vão escolher É Vão na opção pagar Pagar Pix Vão na opção pagar Aí vocês vão aqui na Tem Quatro opção Vocês vão na opção Na terceira opção Não é nem a primeira Chave Pix Não é Nem o QR Code Não é É Pix Copia e cola É nessa aqui Na terceira opção Pix Copia e cola Entendeu Vocês cliquem nela Porque vocês não copiaram Então vocês vão vir aqui Aquele código Entendeu E vão É Vão colar Entendeu Clica Só segurar Que vai aparecer Clica e segura Que vai aparecer Aqui Colar Só vou dar uma espera Link Pede É Não está aparecendo aqui O link Só um momento Eu vou Eu vou Pausa Pausa não Eu posso entrar E sair novamente Será Para estar aparecendo aqui Eu acho que Aconteceu alguma coisa Acho que eu tenho que ir Vamos lá Voltar no aplicativo Eu vou gerar O outro código Lá Novamente E eu volto Para essa parte Tá certo Vou dar uma pausada Aqui E já já eu volto Olá pessoal Estou de volta Eu voltei aqui No aplicativo É No banco digital Aí eu Olha Eu vou ser Na parte Pix Primeiro você Eu vou ter que vir aqui Pix A primeira opção Depois Receber Pix Entenderam Depois Vem na primeira opção QR Code Dinâmico Aí você Vão botar O valor Que querem Que venha Lá do caixa Do caixa Tempo Entendeu Eu vou botar Um valor Aqui Vou continuar Eu vou pausar Aqui Eu vou botar Meu nome E o CPF Já já eu volto Olá pessoal Voltei Pronto Eu botei Que eram Minhas informações Pessoais Eu botei Meu nome CPF Aí depois Você vão Depois você Só continuar Entendeu Verificar as informações Aí você vão Copiar o código Copiei O QR Code Tá certo Agora vamos voltar Lá no Lá no No caixa tem Aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui E eu vou botar aqui O valor Entendeu Só pra demonstrar Ele tá aqui né Olha a hora 11h44 Olha Olha como vai ser Ligeiro Antes só podia Transferir E demorava Tem uma data E também Demorava 3 3 dias Outra Agora é instantânea É rapidamente Olha Clica na opção Pix Vou Na última Na última opção Pagar e receber Vocês vão Na primeira opção Pagar Pagar Depois vão Na terceira opção Pix Copia E cola Aqui vocês vão Colar O QR Code Que vocês Fizeram Num Banco No seu banco Entendeu No seu banco Digital Do jeito que eu ensinei Passa a passo Aí colar Aqui ó Colou Que eu colei Vai aparecer As informações Eu pausei aqui Porque eu achava que Ia aparecer Uma CPF Mas tá aparecendo Mas tá Abreviado Abreviado Não tem como ver Não Então Aqui ó Pra mostrar Depois que eu confirmei Que eu copiei Que eu colei aqui Ó como é que fica As informações Você se confere Tudo Direitinho O valor Ou a data 11h46 11h46 Ó como vai ser Ligeiro Vai lá Pra o seu banco Entendeu Vai sair daqui E vai pro seu banco Na hora Aí A repente Tá tudo certo Aí você vai dizer sim Aí digita a senha Aí eu vou Eu vou pausar Já já volto Ó pessoal Voltei Aí ó Confirmei Botei a senha Ok Sua solicitação Foi enviada Seu Pix Está em processamento Mas já foi enviado Já tá lá Aguarde Mais alguns instantes Toque no botão Abaixo Para verificar O status Do seu Pix Vamos ver Aqui ó Valor Quem vai receber Eu mesmo Entendeu Eu envio Da minha conta Aqui Pra mim mesmo Ou seja Pra eles É como fosse Se eu tivesse pagando Uma pessoa Um terceiro Tivesse feito Uma compra Entendeu Então é uma forma Legal Que as pessoas Não sabem Então Com certeza Quando Se vocês Precisarem fazer Essa transferência Já sabe como Entendeu E é instantânea Veja direitinho E eu vou fazer Depois faço Um vídeo Mais outros Vídeo Outros vídeos Mais detalhados Entendeu E agradeço Pela atenção Se puderem Deixar O like E a inscrição Pra fortalecer O canal Tá certo E agradeço A atenção De todos Fique com Deus E a inscrição